Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Maria, Alícia e David são os primeiros bebês nascidos em 2024 em Três Lagoas. Período de pré-matrículas da rede estadual de ensino termina dia 4 de janeiro. Chuvas alagam ruas e casas em Três Lagoas. A economia brasileira trouxe surpresas positivas durante o ano de 2023, avalia economista. Os haitianos são maioria em imigração para Três Lagoas e a população parda representa a maioria no município. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, você que acompanha o RCN Notícias, aumentou o número de pessoas flagradas dirigindo sem habilitação no trânsito em Três Lagoas. Já já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós vamos trazer dados de imigrantes aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha mais detalhes. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa 2024 com um recorde no plantio de eucalipto aqui no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo. Nós vamos agora com o destaque do Alfredo Neto, os destaques do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, daqui a pouco queremos falar da morte de um idoso nas margens da BR-158 e também da primeira tentativa de homicídio registrado esse ano. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já então, toda a nossa equipe trazendo informações, participando do primeiro RCN Notícias de 2024. São 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. A gente confere agora a previsão do tempo, viu, gente? Porque a previsão para essa terça-feira é de sol e variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuvas, tá? De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, trata-se de uma situação típica de verão com disponibilidade de calor e umidade relativa do ar. Por isso, é possível chover em um bairro e em outro aqui, mesmo sendo vizinho, e fazer sol, gente. Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar a 34 graus, enquanto que em Ponta Porã, a mínima pode ser de 19 graus. Já na capital, os termômetros devem marcar de 21 a 31 graus ao longo do dia. E a expectativa é de temperaturas extremas, não só agora em janeiro, mas nos dois seguintes meses do ano novo, em que o verão se estende. Os termômetros poderão registrar, inclusive, valores históricos em Mato Grosso do Sul. Ou seja, há chances de recordes de calor até março. É o que diz o prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para o Estado e também do Instituto Nacional de Meteorologia para todo o Centro-Oeste, região que acaba mais atingida pelos raios solares por causa da posição geográfica. Mas que 43 graus, gente, devem ser registrados em Mato Grosso do Sul, isso é o que aponta o CENTEC, viu, gente? O centro aponta que o verão sul-matogrossense já chegou a atingir até 40 graus, até 43, com temperaturas mais elevadas no verão, como mostra aí os meteorologistas. Para este ano, com a continuidade da influência do El Ninho, é um fenômeno que causa o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Esses valores poderão ser ainda maiores. Além de altas temperaturas, o verão em Mato Grosso do Sul pode ter chuvas um pouco abaixo da média histórica, que atualmente é entre 570 milímetros. Então, para hoje, tem possibilidade de pancadas de chuvas em Três Lagoas, inclusive o tempo bastante nublado nesta manhã de terça-feira. O Max Silva está mostrando para a gente, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está acompanhando pela Rádio Cultura, a gente vai narrando que o tempo está bem carrancudo nesta manhã de terça-feira, né? Fernando Moraes está aqui comigo nesta manhã também. Bom dia para você, Fernando. E como que, inclusive, está a temperatura neste momento, Fernando? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você. Bom dia para a nossa audiência. É o seguinte, eu vim a pé hoje para o grupo, né? Eu sei que você veio de carro híbrido novo, ganhou na Mega e não contou para a gente, né? Mas vimos sinais de que você ganhou na Mega. Não contou para ninguém, mas vimos sinais. O Totó ganhou, porque o Totó não veio hoje. Pois é. O Totó é o suspeito de ter ganho na Mega, porque ele não veio. O Fernando Moraes está aqui substituindo o Antônio Luiz. Eu acho que o Totó ganhou, Fernando. Pois é, estou desconfiando, hein? Mas, Ana, como você bem disse, o tempo é bastante carrancudo. Aquela brisa leve, aquele ventinho gostoso. Logo pela manhã nem parece a nossa Três Lagos, que estamos já acostumados. Desde as quatro e meia, cinco da manhã, sempre que o sol nasce, já traz os raios. Eu gosto de brincar, Ana, que não são raios ultravioletas, são raios ultraviolentos. É. Desde cedo, o sol já chega chegando. Mas hoje, o tempo um tanto quanto diferente aqui na nossa bela Três Lagos, bastante nublado. Exatamente. Tem possibilidade de chuvas, viu, para hoje. Então, gente, você vai sair de casa aí, já leve o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a qualquer momento podemos ter pancadas de chuvas. Tempo amanheceu gostoso, né, Fernando? Só que a gente sabe que ao longo do dia, o calor reina em Três Lagos, viu, gente? Prepare-se, porque vai ser mais um dia de muito calorão aqui em Três Lagos e em toda a região. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. E olha só, gente, vamos falando dos primeiros bebês que nasceram no ano de dois mil e vinte e quatro aqui em Três Lagos. A Maria Alice foi a primeira bebê a nascer em Três Lagos em dois mil e vinte e quatro. Ela chegou ao mundo às quatorze horas e vinte minutos, pesando três quilos com quarenta e dois centímetros. A Maria Alice nasceu no Hospital Auxiliadora ontem, viu, gente? O David foi o segundo bebê a nascer no Hospital Auxiliadora. Ele chegou às quinze horas e dois minutos desse dia primeiro de dois mil e vinte e quatro, pesando três quilos e meio e medindo quarenta e cinco centímetros. Ambos os partos foram realizados pela equipe formada pelos médicos Paulo Zucca, Edmar e a Márcia Leda. Então, bem-vindos! O David, né, e a Maria Alice. A Maria Alice, que foram os dois bebês, os dois primeiros bebês que nasceram aqui em Três Lagos, no Hospital Auxiliadora ontem de manhã, né? Dois nomes bonitos, né, Fernando Moraes? Aliás, a Maria Alice é filha do Tony, nosso vizinho aqui. Inclusive o Tony, eletricista, sempre tá nos socorrendo aqui em todas as situações. É, né, meu eletricista em casa também. Eu tava vendo que eu reconhecia, moro aqui na Vila. Olha que graça, gente, dois bebês, que fofo, né? Parabéns pros papais e pras mamães. É, sejam bem-vindos, gente. Olha aí, né, a Maria Alice, sejam bem-vindos ao mundo, né, a Três Lagoas, enfim, dois Três Lagoenses, né? O David também, olha aí que gracinha, né? Nasceram grandão já, né? Bebês saudáveis, graças a Deus, né? Agora são seis horas e trinta e nove minutos. Vamos de informações do setor policial agora? Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto, infelizmente, chega trazendo notícias nada boas pra gente, porque a gente já começa falando de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas ontem. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Infelizmente, Ana, um homem de sessenta e quatro anos foi encontrado sem vida às margens da BR-158, próximo ao córrego do Moeda, sentido Brasilândia. Por volta de doze horas e trinta minutos, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer às margens do córrego Moeda, próximo à empresa de papel e celulose Suzano, aonde havia um rancho, nesse local havia um casebre, aonde muito tempo atrás viveu uma família, mas hoje está abandonado. ao passar na beira da estrada, populares avistaram um carrinho de reciclagem e uma pessoa caída. O corpo de bombeiros foi chamado, chegando no local, constatou que esta pessoa estava sem vida e chamou a Polícia Rodoviária Federal, já que a lei o perímetro é de rodovia federal, para fazer o isolamento do local. A perícia da Polícia Civil e o delegado de plantão na DEPAC foram chamados, foram até o local, aonde foi feito os trabalhos de praxe e não foi identificado nenhuma marca de violência no corpo desse idoso de sessenta e quatro anos, identificado como João Zoylan Veiga, de sessenta e quatro anos, estava caído com as costas no chão, trajando uma camiseta gola-pola cinza, uma calça jeans, um carrinho de reciclagem estava próximo dele e havia algumas cartelas de medicamento e também de um líquido não identificado que estava próximo ao corpo e duas cartas. O corpo de João Zoylan foi removido para o IMOL, o Instituto de Medicina e Ontologia Legal, aonde vai ser necropsiado e vai ficar à disposição da família para reconhecimento durante aí essa semana, assim que não sendo identificado por nenhum familiar, vai ser sepultado como cadáver não reclamado. O corpo foi localizado, levado e o boletim de ocorrência por morte esclarecida foi aberto pela Polícia Civil e vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. É lamentável, né Alfredo? Mas triste também foi uma tentativa de homicídio, esfaqueamento aqui em Três Lagoas, a gente já começando com violência o ano de 2024, né Alfredo? É Ana, ainda estou fazendo a apuração dessa ocorrência, esperando a confirmação do boletim de ocorrência. Durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, a Força Tática foi chamada para comparecer em um local onde havia uma festa que depois a bebedeira passou para a agressão física e uma das pessoas ali acabou entrando em luta corporal, vias de fato com outra pessoa, acabou sendo esfaqueada, foi socorrida para o Hospital Auxiliadora e a Polícia Militar foi chamada ao local. No local, os policiais não encontraram a vítima nem o autor. Foi feito aí o deslocamento desse camburão para o Hospital Auxiliadora, aonde foi feito aí o levantamento das informações e o registro de boletim de ocorrência. Como a Polícia Militar estava atendendo outras ocorrências durante a noite, como tentativas de furto, tentativas de roubo e, entre outros, como violência domésticas. Então, os policiais acabaram aí atendendo essas outras ocorrências até que pudessem ter o tempo hábil para o registro da ocorrência. A gente está na espera ainda da confirmação desse boletim de ocorrência para pegar os fatos na íntegra como aconteceram e o relato dessa vítima, do que aconteceu e das testemunhas que passaram para os policiais para depois a gente poder fazer essa confirmação. Mas fica registrado que nesta madrugada, por volta de 3 horas da manhã, tivemos já o registro da primeira tentativa de homicídio de Três Lagoas, crime esse praticado contra um masculino e a facas. Foi crime de facada, o primeiro crime contra a vida aqui em Três Lagoas a ser registrado, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já você volta, então, com mais informações para a gente, direto das ruas da cidade. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Gente, e 2023 terminou com os velhos problemas de sempre, né? Ruas e casas alagadas aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem sobre o assunto. Assim como a véspera de Natal, a véspera de Ano Novo também foi chuvosa em Três Lagoas. Para moradores de alguns bairros, a tão esperada chuva para refrescar o clima foi de transtornos, já que ruas e casas mais uma vez alagaram. Um dos pontos considerados críticos em Três Lagoas é na Baixada do Jardim Alvorada, que mais uma vez registrou alagamento. E devido à chuva na região, o bueiro que fica bem aqui ao lado da Escola Maria Olara Vieira, mais uma vez ficou entupido. E como a gente vê nas imagens, ainda muito cheio de lixo, por conta da água de chuva que veio para esta região. A Avenida Jari Mercante, no Jardim Alvorada, mais uma vez alagou, causando transtorno aos moradores, como conta a dona de casa, Rosângela Ramos. Inclusive, na casa do meu filho até entrou água. E na vizinha do fundo também, ela perdeu tudo. Dela foi no Natal. E agora ontem, eu não sei porque ela não está, mas na casa do meu filho, que faz fundo com a casa dela, encheu também. E aqui na Avenida, só que a água escoou logo. É, ela encheu, inundou tudo, mas escoou rápido. Só que tem uma cratera que fez ali também, sabe? Mas está perigoso, eu tenho medo. A Avenida Jari Mercante foi pavimentada e recebeu obras de drenagem, mas segundo a Prefeitura, as obras ainda não foram concluídas. As obras de captação de águas pluviais visam justamente evitar os problemas dos grandes alagamentos. Os moradores ainda analisam as obras com receio diante das últimas chuvas. Olha, eu tenho dúvida. Eu queria muito que resolvesse, mas eu tenho dúvida. Com essa chuva que está aparecendo, eu estou com medo. Eu tenho medo. De continuar os velhos problemas. De continuar os velhos problemas. Apesar que aqui em casa não entrou, mas a rua fica inundada. Sabe? Dentro de casa minha mesmo não entrou, mas do meu filho e da vizinha e a rua, eu tenho medo. Ana Daniele também mora na Avenida Jari Mercante há 20 anos. E infelizmente teve a casa alagada com a chuva da virada do ano. Mais uma vez. Mais uma vez foi alagada. Como que foi? Ah, é. Foi terrível. O barro entrando dentro de casa aqui, ficou tudo cheio de barro. No Natal também alagou ou não? Na véspera de Natal. Na véspera de Natal. É, aquela chuva que deu na véspera de Natal também alagou. Agora ano novo também. Ano novo também. Natal e ano novo presente. E é um problema antigo que vocês convivem aqui, né, Ana? E agora eles estão fazendo essas obras aqui. E o que você espera com isso? Ah, eu espero que melhore, né? Porque não dá para ficar, você chegar do serviço e ter surpresa dentro da sua casa. A situação foi crítica não só na região do Jardim Alvorada, na Jari Mercante, mas aqui no bairro Jardim Oiti também. Moradores tiveram casas alagadas. Eu vou conversar inclusive com a dona Fátima, que é uma das moradoras aqui. E aí, dona Fátima, a casa da senhora alagou tudo? Alagou tudo. Tudo alagado. Foi entrando. Tanto aqui como no fundo. Dos dois lados. A porta do fundo e a porta da frente. Foi entrando e foi para os quartos. O banheiro. O esgoto. Saía pelo banheiro. Tem dois banheiros aqui dentro, né? Saía. Teve que começar o ano novo fazendo faxina. Estava tudo limpo, esperando. Nossa senhora. Difícil começar o ano assim, né, dona Fátima? É, demais. Dá até desânimo, né? Mas tem que limpar, né? Aí. É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez. Sempre entrou. Dessa chuva passada, chegou na beiradinha lá. Mas não entrou. Eu dei graças a Deus. Logo foi para trás a água, né? Mas dessa vez não teve jeito. E a gente vê que aqui na frente da casa da senhora também possui muita água, né? Não tinha isso aqui. Antes, na hora que eles fizeram lá, a inventagem de passar a máquina aqui. E deixou essa bagunça aí, ó. Não tinha essa poça d'água, não. Tinha uma pocinha ali, outra lá, naquela ponta de lá. Mas na frente da minha casa, não. Nunca aconteceu isso, não. Agora tá lagando tudo aqui. Tá, tá lagando tudo. É difícil pra sair de casa, né, dona Fátima? Tá. Eu saio de bicicleta. Não pego nem o carro. Bicicleta é mais fácil você passar num lugar seco, né? Mas com o carro... A casa da dona Joana Gimenez também foi invadida pela água da chuva do dia 31. Eu fui entrando a água da rua todinha, invadiu minha casa todinha. Aí ela sai pelo banheiro, quando não a larga dentro da casa, ela volta pelo esgoto, volta tudo pra dentro da casa. Aí fica aquela carniça dentro de casa, porque a merda é tudo que vem. Foi difícil? Aí foi. E eu e minha filha, terminamos, era três horas da manhã pra limpar a casa todinha e tirar o barro que tava dentro das casas. Começou o ano fazendo faxina? Foi. Atravessei o ano fazendo faxina. E pelejando pra água, correi pra rua de novo. Dona Neuraci mora há mais de 20 anos no Jardim Oiti e também teve a casa lagada. É, entrou água, choveu, foi muito essa noite. Era pra mim sair, eu nem saí. Aí entrou muito assim, entrou dentro da minha cozinha, tá acabando com as minhas coisas. No Natal também? No Natal também. Entrou muita água. E agora na virada do ano? No ano também. E é a primeira vez que isso acontece ou outra vez? Não, é direto, fia. Quando chove entra direto aqui, entra um monte. Mas tá rolando esse jeito aqui. Esse tempo que eu tava trabalhando, eu levei um tomo assim de moto assim, que eu até machucou essa perna aqui, ó. Tá tudo inchado, ó. E aqui eles tão fazendo obras, né? O asfalto não chegou aqui. Ainda não, agora não. Até agora não. Tá fazendo, mas sei lá que dia que vai chegar. O aposentado Antônio Gonzaga espera que com as obras que estão em andamento no bairro, resolvam os problemas dos alagamentos. Aqui é direto quando chove. Agora começaram a fazer esse asfalto aqui, mas nunca se vir fazer um asfalto. Para ali e vai pro outro lado. Em vez de terminar um lado, vai pro outro. Ó, você vê um poço de água ali, que a água não tem que sair da água. Em vez de voltar, tá subindo pra cima. Entrou água tudo dentro de casa aqui, entendeu? É direto essa vida, não é da água não. Agora só com a coisa que eu falo. O prefeito não tem o que falar dele, que é muito bom demais, sabe? O prefeito é muito bom, mas tem que reagir essas coisas, né? Porque senão tá feio aqui pra nós. Porque é muito tempo que nós tá passando apertado aqui, não é da água não. Já fiquei até de bermuda aqui dentro dessa água aqui, com água na cintura, muito tempo atrás. Até bote andava aqui, ó, nessa rua. Entendeu? O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, disse que as obras de drenagem e execução nessas regiões ainda não foram concluídas. As obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos entre as lagoas. Há anos, os moradores sofrem com os problemas desses alagamentos das vias públicas. E investir em obras de captação de águas pluviais sempre foi o desafio das administrações municipais devido ao alto custo elevado para a execução dessas obras. Nos últimos anos, no entanto, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro foram realizados vários investimentos em drenagem e pavimentação asfáltica. Só na região do bairro Chacra Imperial, a prefeitura investe mais de 33 milhões de reais na execução das macro-drenagens. Na região do Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, mais 30 milhões de reais foram investidos. O projeto foi dividido em etapas, sendo construído três piscinões em pontos estratégicos da avenida para amenizar o problema de alagamento, além da pavimentação e urbanização da avenida. As obras para resolver esses alagamentos ainda não foram finalizadas. É, né, gente, entra ano e sai ano, esse problema dos alagamentos, casas alagadas, ruas alagadas, um transtorno para a população. A gente sabe, tem acompanhado aí os investimentos, né, que a administração municipal tem feito nessas obras de macro-drenagens. As obras ainda não estão concluídas. Agora precisa se esperar, né, a conclusão dessas obras para ver se Três Lagoas vai continuar sofrendo com esses problemas dos alagamentos. O que não dá mais é para os moradores continuarem convivendo com esses problemas. Olha só a situação das ruas em Três Lagoas. Ficam alagadas, causando um transtorno para a população. É poça, forma poça ali, lama, é barro, é sujeira. A gente sabe que muito foi feito em relação à pavimentação de ruas, mas ainda tem muitas vias para serem pavimentadas. Basta a gente andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com essa quantidade de ruas ainda de terras, lama, período de seca é poeira, período de chuva é barro, é esse transtorno, sem contar o alagamento, né, gente? Muitos moradores ainda sofrendo com esses alagamentos. A Dagmar Garcia, ela diz, Bom dia, Ana, na Jari Mercante, só por Deus, porque não dá para entender uma obra que ainda foi até inaugurada, não está suportando as chuvas. A minha mãe mora há mais de 30 anos lá e todo ano a mesma coisa, sempre com muletas, com portas para não ter a casa inundada. Na verdade, viu, Dagmar, essa obra não foi concluída ainda da Jari Mercante, tá? Foi inaugurada aí, o governador esteve aí participando de uma inauguração, só que a obra não foi entregue ainda, não foi finalizada. Enfim, agora a gente precisa aguardar realmente a conclusão dessa obra para saber se vai suportar todo esse volume de chuva. O secretário de Infraestrutura já havia adiantado, inclusive na semana do Natal eu conversei com ele, quando ocorreu novamente o alagamento, e ele disse que quando chove muito, como foi no caso do Natal, 100 milímetros, disse que não suportaria, mesmo que a obra estivesse pronta, né? Pode ter problemas novamente. Não sei, né, gente? Está se investindo tanto, 33 milhões de reais só nessa obra da Jari Mercante para não resolver o problema, para não resolver 100% do problema, é complicado, né? 33 milhões de reais é muito dinheiro, né? Lá na região da Chacra Imperial, para resolver o problema ali naquela região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas, Vila Verde, também mais de 30 milhões de reais investidos ali. Então, assim, vamos aguardar a conclusão dessas obras para a gente ver se vai solucionar ou não. O que não dá é para a população continuar com esses problemas de 30 anos, como é o caso do Jardim Alvorada, né? Nós estivemos lá, visitando algumas residências, todo aquele problema de antigamente, casa alagada, moradores que perderam sofá, cama, geladeira queimada, é uma tristeza, uma dó você ver a família, né, que luta tanto para poder comprar os seus materiais, seus móveis, seus eletrodomésticos, aí vem uma chuva, a família perde tudo. A Thelma Brun, inclusive, ela diz, Ana Cristina, minha sobrinha mora aqui no Jardim Alvorada, na rua Paranaíba, inundou a casa dela com crianças pequenas, um transtorno. É o que eu estou falando, essa região aí do Jardim Alvorada, né, Thelma? Há muitos anos os moradores convivem com esse problema, a gente entende, né, que nessa atual gestão, a administração atual teve coragem de enfrentar esses problemas, porque a gente sabe que não é fácil realmente investir valores consideráveis, né, tantos anos se passaram, tantas administrações anteriores, a gente vem acompanhando que a cada ano os gestores vêm investindo um pouco em obras de drenagem, pavimentação, essa atual gestão tem investido um pouco mais, conforme a gente falou aí, valores milionários, valores altíssimos sendo aplicados nessas obras, mas ainda não se resolveu esses problemas. Então vamos aguardar a conclusão dessas obras para a gente ver como que vai ficar a Três Lagos. A gente sabe que é uma cidade plana, tem dificuldade para o escoamento dessa água, por isso que se faz necessário essas obras de drenagem, que são obras que ficam enterradas, por isso que muitos gestores não investiram, não aplicaram o recurso, porque fica lá enterrada, ninguém vê, né, geralmente os gestores gostam de obras políticas, né, gostam de obras faraônicas, aquelas obras enormes que a população vê. Enfim, essa atual administração tem investido bastante em obras de macro drenagem, drenagens, mas tomara que resolva o problema, né, tem que se cobrar dessas empresas que estão executando essas obras para que faça um serviço bem feito, para não se jogar dinheiro também, para não se enterrar dinheiro público e não resolver o problema. Seis e cinquenta e sete, seis horas e cinquenta e sete minutos, atenção pais, atenção estudantes, olha só. Segue aberto até o dia 4 de janeiro, o período de pré-matrícula da rede estadual de ensino. O processo, ele foi iniciado em novembro do ano passado. Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes que desejam ingressar nas escolas estaduais, ou daqueles que já são alunos, devem acessar o portal matrículadigital.ms.gov.br e preencher os dados necessários. A pré-matrícula também pode ser feita pelo telefone 0800 647 0028 ou diretamente na sede da central de matrículas. No caso aqui em Três Lagos, a sede fica ali na Avenida Antônio Trajano, tá? A próxima escola Afonso Pena. A etapa é apenas o primeiro passo para o ingresso do ano letivo de 2024. A lista de estudantes designados, ela será divulgada no dia 7 de janeiro e após a designação, a família tem entre os dias 8 e 12 de janeiro para ir até a escola e efetivar a matrícula com os documentos obrigatórios que estão no pedido de pré-matrícula. Em 2024, Mato Grosso do Sul alcança 100% dos municípios com a oferta de turmas de ensino de tempo integral na rede estadual. O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para o dia 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 de julho conforme o calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Educação. Então, atenção pais, atenção estudantes, o período de pré-matrículas na rede estadual termina agora dia 7, tá? Dia 4 agora, viu gente? Dia 7 eles divulgam a lista, tá? Então se apresse hoje é dia 2, depois de amanhã, dia 4, encerra-se o período de pré-matrículas. 6h59, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. RCN Notícias 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. A gente segue no nosso RCN Notícias falando de uma notícia boa para você. Meu amigo, minha amiga, quem investe em terra não erra. Por isso, a gente aconselha você, meu amigo, investir na nossa Translagos. A cada ano que passa, a cidade crescendo mais e mais. Então, temos várias opções aqui para você comprar o seu lote. A melhor delas, a gente gostaria de indicar para você, é o loteamento Jardim dos IPs 5. É um grande lançamento o Jardim dos IPs 5. E é o seguinte, você é o nosso convidado, nossa convidada a conhecer esse empreendimento que é administrado pela Imobiliária da Terra. Há tantos anos, aqui em Translagos, você já conhece a qualidade, a credibilidade, o atendimento da Terra Imóveis. Então, você vai fazer um bom negócio entrando em contato com a da Terra. O telefone, o telefone para você entrar dentro desse investimento é o 9-9874-0029. 9-9874-0029, Jardim dos IPs 5. Já, já, daqui a pouquíssimo tempo você vai falar assim, olha, eu moro ali no Jardim dos IPs 5. Ô, coisa boa, hein? Repetindo o telefone, 9-9874-0029 é o telefone para você fazer um bom negócio. Só corre, porque é o seguinte, todas, é, todas as, todos os terrenos de esquina, a Ana Cristina tá batendo o martelo lá, então, você não vai conseguir comprar. Ana? Ai, nem que eu queria, Fernando Moraes. Olha, eu não sei não, viu? O Fernando tá aqui hoje, gente, eu já falei no início do jornal, eu acho que o Totó ganhou na Mega da Virada, viu? Eu acho que o Totó ganhou, mas é, porque ele não apareceu. Porque se fosse eu, eu falei pra ele que eu não ia aparecer, Totó. Ô, Fernando, como foi, acho que foi o Totó que ganhou, ele não apareceu hoje, e o Fernando Moraes veio, gente, não sei não, acho que o Totó é o mais novo milionário, viu? Nos abandonou, gente. Pois é, não deu, né? Nós jogamos, fizemos bolões, mas não deu certo, Fernando, continuamos pobres, viu? Ricos de saúde, né? O melhor de tudo, mas financeiramente não foi desta vez. 7 e 4 agora, muito obrigada a todos vocês que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, muito obrigada aos nossos internautas. O Elton Araújo já mandou um bom dia pra gente, desejando um feliz ano novo. O José Batista também na audiência. O Ari da Costa, obrigada, viu, Ari, pela audiência, pelo carinho, feliz ano novo. A Leonora Marques também, desejando a todos um feliz ano novo, com muita paz e saúde. A Luciene Gomes também, de Brito, lá no Jardim Eldorado. A Laisane na audiência. A Margarete Lopes, feliz ano novo pra você também, viu, Margarete? Obrigada pelo carinho. A Elizabeth Santos. O Rogério Galvez, ele diz, bom dia, Ana, estou aqui no Rio de Janeiro te assistindo. Olha que bacana, obrigada, viu, Rogério, aí no Rio de Janeiro, participando aqui do RCN Notícias. A Lúcia Rodrigues também na audiência. A Silvia Helena também, desejando a todos um ótimo 2024. A Neide Aparecida também. A professora Gedalva Tenoro. Ei, professora, a gente continua pobre, né? Não foi dessa vez. A professora Gedalva até mandou os números da Mega aqui, que segundo ela daria. Mas não deu certo não, viu, professora? Feliz ano novo pra senhora também. E muito obrigada pelo carinho e pela audiência de sempre. O Roberto Oliveira também, a professora Gedalva, dizendo, olha, desejo um feliz ano novo a todos, com muita saúde, paz e boas notícias nos 366 dias de 2024. É o que a gente espera também, viu, professora? O Cícero Flamenguista também na audiência. A Leonora Marques, ela diz, Ana, quero mandar um feliz ano novo para minhas irmãs, a Maria, sua ouvinte assídua, a Edmara Passidônia, amigos, sobrinhos. Deus abençoe grandemente a vida de todos, com muita saúde e paz. Ô, Leonora, obrigada pra você. Obrigada a sua irmã pelo carinho, pela audiência. E já já a gente segue interagindo com toda a população, com os nossos ouvintes, internautas. Fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, pra você mandar seu recadinho, pra você mandar o seu bom dia. E tem o nosso WhatsApp também, viu, gente, por onde você pode interagir, participar das promoções, comentar os assuntos que estamos abordando. É o 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você também pode participar com a gente. Eu já quero agradecer aqui as pessoas que estão interagindo com a gente através do WhatsApp. O Joaquim José dos Santos, o Marcelo, o Luiz Carlos, o Divino, a Maria Neuza, a Suzy. Já já eu continuo mandando mais recadinhos e lendo os comentários aqui que vocês estão mandando pra gente, tá bom? 7h07 agora, 7h07. O Alfredo já tá por aí, Fernando, o Alfredo Neto, então já já nós vamos ao vivo também. Vamos, já está lá. O Alfredo Neto, o Alfredo que está nas ruas da cidade. É hora da gente saber como que está a movimentação no terminal rodoviário de Três Lagoas. Afinal de contas, né, gente, feriadão prolongado, muita gente viajou. E, Alfredo, como que está a movimentação no terminal rodoviário aqui de Três Lagoas? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente. A gente, Ana, tá intensa o nosso repórter cinematográfico, Max Silva, vai dar aquele zoom pra você. Aquela passeada aqui no terminal rodoviário. Horário de pico, pessoal que tá chegando. O ônibus acabou de chegar de São Paulo com a remessa de pessoas. E, é claro, pessoas esperando aí outros carros, como é o jargão utilizado pelos motoristas, para Campo Grande, Dourados, entre outras partes aí do Brasil, como Bauru. E também para Aracatuba, que é os principais locais aí que as pessoas acabam pegando os ônibus. E também aonde eles acabam fazendo baldeação. Muitos aqui também, Ana, acabam utilizando a rodoviária aí como ponte aí pra poder vir fazer o café da manhã e conversar com as pessoas. Tem muitas pessoas, é horário de rush, como é dito. Os ônibus estão chegando, alguns ainda estão a caminho da rodoviária de algumas empresas. Uma acaba de chegar, aonde desceu uma grande remessa de passageiros. E outros estão vindo para cá, aonde a maioria desses passageiros irão embarcar com o destino. Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, também Aracatuba, Bauru, São Paulo. E, assim, essas pessoas acabaram de fazer baldeação para outros pontos, já que a maioria desses locais citados são pontos aonde são feitos baldeações para o Nordeste, para o Sudeste e Sul. Agora, aqui na rodoviária, a movimentação é intensa. A gente sabe que essa movimentação vai até nove horas, nove e meia, e depois ela retoma de novo esse grande fluxo, essa grande movimentação a partir das dezesseis horas, que são os horários de maiores fluxos dos ônibus, aonde acabam chegando para fazer essa baldeação também, aonde Três Agostas acaba sendo um ponto de baldeação para vários ramais rodoviários, aonde ônibus que fazem Arinha, São Paulo, Campo Grande, acabam deixando aqui passageiros que têm como destino a área sul do Mato Grosso do Sul e também a área nordeste, aonde fica Paranaíba, Aparecida Boado, entre outros municípios. E, assim, a gente vai acompanhando essa movimentação, Ana. E com essa movimentação que chama aí para o começo da abertura do comércio de Três Lagoas, que a gente vê a retomada pós-feriado, fica aí para aqueles que estão nos acompanhando, os horários de funcionamento do centro, aqueles que pretendem ir ao centro comercial Três Lagoas. Hoje, as lojas na área central reabrem as portas a partir das 12 horas. A partir de 12 horas, essas lojas estarão de portas abertas para atender a população e, é claro, as lotéricas também começando aí a fazer o atendimento após o almoço. Os bancos, as pessoas vão ter que fazer uma consulta no site dos bancos para saber o horário correto aí dos bancos, que, é claro, cada banco aí fizeram aí o acerto com a Fenabran, a Federação Nacional dos Bancos, junto com o Sindicato dos Bancários, para ter o horário aí confirmado. Mas, possivelmente, a partir das 9 da manhã, de amanhã, os bancos retomarão o atendimento normalmente, Ana. Pois é, Alfredo, os bancos voltam hoje ao horário normal, tá? Então, a partir das 10 horas, os bancos voltam com o seu atendimento normal hoje, o comércio realmente a partir do meio-dia. Agora, em relação à rodoviária, Alfredo, uma movimentação muito intensa e faz tempo que eu não vejo o terminal rodoviário de Três Lagoas tão movimentado assim, tão cheio de pessoas. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o nosso cinegrafista, Max Silva, mostrando a movimentação no terminal rodoviário de Três Lagoas. Para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, gente. Olha só, muitas pessoas mesmo, pessoas com as suas malas, mochilas. Faz tempo que a gente não vê a rodoviária de Três Lagoas tão movimentada, tão lotada, tão cheia de pessoas, como a gente tem visto nesta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Olha só, quantas pessoas a gente mostrou na véspera do ano novo, não tinha tantas pessoas assim, não tinha uma movimentação tão intensa como hoje. Depois da virada do ano, já ano novo, dia 2 de janeiro, olha só, muitas pessoas aguardando para embarcar ou desembarcando aqui em Três Lagoas. E aí que a gente fala da importância de Três Lagoas ter um terminal rodoviário condicente com a realidade da cidade, né? É inadmissível Três Lagoas ter um terminal rodoviário nesta situação. A gente já falou aqui, situação precária. A gente já mostrou, inclusive, lá do outro lado, na frente, ali em frente ao presídio, que a estrutura continua do mesmo jeito. Os box foram demolidos ali e continua com uma fita, gente. Depois, até se o Max puder mostrar para a gente o outro lado do terminal rodoviário, porque está muito feio. A gente já falou da importância desta rodoviária ser reformada, de Três Lagoas ter um novo terminal rodoviário. Olha só, quantas pessoas de fora ou da cidade mesmo chegando, embarcando, desembarcando no terminal rodoviário. E aí se depara com o terminal feio desse, né? O terminal sujo. Mas sujo que eu digo no aspecto, né? Porque o pessoal que administra, ele mantém a limpeza, mas mesmo assim fica com a característica suja, porque é um terminal velho, antigo. Olha aí, ó. Tudo quebrado, tudo ainda. Olha a situação do terminal rodoviário, gente. Para quem chega em Três Lagoas, quantas pessoas, quantos passageiros embarcando e desembarcando na cidade e se deparando com essa situação, olha aí, terra, entulho, já pensou? E a primeira impressão é o que fica, Ana Ana. A pessoa chega na cidade, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou visitar alguém, e aí tem esse cartão de visitas, nada bonito. É, essa péssima impressão da cidade. É ruim isso, né? Olha, os boxes que existiam aí foram demolidos. Tinha até fita aí, o pessoal tinha colocado ali para isolar essa área, já retiraram, mas continua do mesmo. Você já tinha pensou? A gente chega no terminal, capital nacional da celulose, né? A terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, com um terminal rodoviário desse, feio, gente. Olha isso. Isso foi o ano passado, no final do ano retrasado, na verdade. Teve problema na estrutura do terminal, se passou um ano e a reforma não foi feita. A prefeitura já abriu, inclusive, licitação. O edital foi publicado já no Diário Oficial do município para contratar uma empresa para fazer a restauração, na verdade, para fazer a reforma desse terminal, mas a reforma não aconteceu ainda, Alfredo Neto, e continua esta situação aí do terminal, ainda com esses entulhos, realmente precisando de uma reforma, né, Alfredo? É, Ana, a gente repara que por mais que o pessoal dá paz e esforce, que é a empresa que toma conta aqui da estação rodoviária, que tenta fazer aí essa limpeza, o pessoal está limpando. Eles acabaram varrendo, pegando bitucas de cigarro, copos descartáveis jogados no chão. Eles estão fazendo esse trabalho. O problema maior está sendo, tanto essa parte estrutural, quanto também o odor. O odor de urina naquela área de embarque, onde o Max mostrava o pessoal, é muito forte. O cheiro de urina ali dos utilizadores ali de drogas, que acabam passando, pessoal dependente de álcool, que acabam permanecendo por aqui, o cheiro de urina ali é bastante forte. E a gente vê, se o Max puder fazer aqui essa curva para a gente, ainda tem essas paredes, aonde foram projetadas na época, para fazer a quebra de vento, para empurrar o vento para esses corredores, para poder refrescar. E ali vem servindo como dormitório para andarilhos. Ali temos aproximadamente dois ou três andarilhos dormindo. Na praça existem vários usuários de drogas e andarilhos. Eles vêm frequentemente para a área de embarque pedir dinheiro, perturbar as pessoas para pedir dinheiro, sem camiseta, totalmente embriagados. E, é claro, trazendo para as pessoas, os usuários aqui da rodoviária de Tras Lagoas, aquele mal-estar. Então fica uma situação bastante complicada para as pessoas que vêm. Fica uma má impressão para as pessoas que chegam. Infelizmente, é um problema crônico. Todas as rodoviárias do Brasil têm esse problema, mas, é claro, a gente vê que aqui em Tras Lagoas, o pessoal vem abusando por conta de não ter um cercamento, não ter um sistema que impeça esses usuários de caminhar livremente e de fazer desse pedaço da estação rodoviária o que eles querem. E aqui foi onde, Ana, aconteceu a maioria dos crimes. Aqui tivemos o registro de dois esfaqueamentos, onde um deles houve a morte de um, o Gessé, que acabou sendo esfaqueado nessa área aqui, onde o Max está mostrando, e daqui ele correu até o ponto de um mototáxi para pedir socorro, aonde foi socorrido. E, dois dias depois, no Hospital Auxiliadora, acabou indo a óbito devido ao esfaqueamento. E é nesse ponto onde muitos deles acabam dormindo, ficando para dormir, dividindo espaço entre aqui e a Praça da Bíblia. E, com isso, eles fazendo essa rota entre a praça e esse ponto, acabam passando pela área de embarque, pedindo dinheiro para poder comprar pinga nos pares que tem aqui em volta e, assim, continuar perturbando a sociedade que utiliza esse terminal para poder fazer a saída ou a chegada em Três Lagoas. Exato. Obrigada, viu, Alfredo? Pois é, gente. Em relação a essa questão aí, para se resolver esse problema desses moradores de rua, desses usuários de drogas, A Prefeitura anunciou que vai fazer nessa reforma, nesse projeto de reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas, está previsto o cercamento da rodoviária. A rodoviária de Três Lagoas, ela será cercada para evitar justamente esses problemas. Assim como acontece em outros terminais rodoviários, um exemplo da capital, Campo Grande, né? Eles retiraram o terminal do centro, que era um problema crônico ali também, tinha muitos usuários de drogas ali na capital. Eles levaram o terminal para outra região, para a saída da cidade e cercaram o terminal. Tem todo um controle ali. O mesmo deve ser feito em Três Lagoas, né, Fernanda? A gente vê que isso tem sido uma prática adotada em muitos municípios brasileiros aí, levando os terminais para as áreas mais afastadas do perímetro urbano, até para se acabar com esse problema social, usuários de droga, as pessoas que acabam fazendo do terminal um abrigo, né? Infelizmente, Ana, alguns estabelecimentos também acabam se... se colocando ali nessas regiões, muitos bares, uma grande quantidade de bares ali. E aí o que acontece? A partir do momento que é construído um prédio do zero, né? Então se planeja, de repente, até mais longe ali do centro, né? Próximo ali à entrada da cidade, entrada barra saída da cidade. Então, primeiro que você acaba desenvolvendo uma outra região, aproveitando essa outra região, você vai ali para uma região planejada e já começa do zero ali, fazendo um trabalho bem feito, né? Algumas cidades, por exemplo, acabam demolindo as antigas rodoviárias ali e criam um outro centro ali, de repente até um estacionamento. Mas enfim, cria-se algo que não tenha nada a ver com o transporte de pessoas e essas pessoas que chegam na cidade acabam tendo uma boa impressão. Acabam chegando numa cidade... Isso aqui é um shopping? Não, é uma rodoviária. Ou seja, a primeira impressão da pessoa é muito boa chegando num estabelecimento bonito, cuidado, como você bem disse, cercado e longe dessas pessoas que infelizmente aí estão nas drogas, estão no vício do álcool. Enfim, essas pessoas que chegam na cidade e não têm contato com essas pessoas. É, que ficam incomodando. Inclusive, os comerciantes aqui de Três Lagos têm reclamado muito, gente. Quem tem supermercados, olha aí, a gente vê aí, ó, pra quem, ó, o Max Silva mostrando pra quem está pela televisão. É, essas pessoas que ficam incomodando, olha só, usuários de droga, pedinte, eles incomodam ali as pessoas, eles não estão nem aí o tempo todo. As pessoas ficam com medo também, ficam inseguras, principalmente à noite, gente. É um perigo ali essa praça do terminal rodoviário, né? A pessoa apronta muito aí, conforme o Alfredo Neto já relatou pra gente agora e em outras ocorrências. Muitos comerciantes aqui da região do terminal rodoviário de Três Lagos constantemente eles pedem providências, pedem socorro, pedem uma alternativa pra esses problemas, porque esses usuários acabam incomodando toda a região pra quem mora, pra quem tem estabelecimento comercial. Sem contar que desvaloriza muito esta região da cidade, que é uma região praticamente no centro, uma região central, mas que por conta de toda essa situação que a gente tem falado, desses pedintes, usuários, moradores de rua, acaba desvalorizando e trazendo um transtorno enorme para os moradores, para os comerciantes. Outro dia, inclusive, a gente até conversou com o seu Pedrinho, da panificadora Vips, tem um estabelecimento comercial bem na frente. Ele teve o seu estabelecimento furtado várias vezes, arrancar toda a fiação elétrica. Olha isso, quantos moradores de rua, usuários de droga, dormindo na praça, então tem que se resolver esse problema. É uma questão social também, precisa se olhar pra esta questão. O Conrado Barbosa, inclusive, ele diz, olha, Olá, bom dia, sou de Corumbá e já estou aqui há um ano, né? E já estou amando Três Lagoas. Na minha opinião, a cidade tem que ter um terminal à altura da terceira maior cidade do estado. Vamos torcer para que isso aconteça. Um bom dia a todos, desejo uma linda Três Lagoas, e que Deus abençoe a linda Três Lagoas, né? Olha aí, o pessoal gosta de Três Lagoas, é uma cidade acolhedora, mas tem esses problemas que precisam ser resolvidos. A Solange de Barcelo Leão, ela diz, Bom dia, Ana, sem falar na quantidade de desocupados que ficam ali na rodoviária. Estive lá ontem, né? Tinha uns oito. Olha só, obrigada, viu, Solange, pela tua participação. O Adilson Pereira da Silva, ele diz, tem que fazer uma sala de espera também, Ana. A Marta, ela diz, olha, essa rodoviária está uma vergonha, por ser um lugar bem falado, está nesta situação, né? Muita gente comentando aí sobre o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, pessoal interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, vereadora Sayuri Baez também na audiência, obrigada, viu, vereadora, pela audiência, ela desejando a todos um feliz ano novo, e falando também sobre a situação do terminal. Ela diz, o terminal rodoviário está sucateado, envergonhando a nossa Três Lagoas, lamentável. Quero agradecer aqui a audiência também da Noemi Medeiros, ela desejando um ótimo ano novo. Obrigada, lindona, pra você também, viu? Um feliz 2024, muito obrigada pelo carinho e pela audiência de sempre. A Lúcia Rosa também na audiência, na sintonia, a todos vocês, muito obrigada pela participação, pode interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500. Nós vamos ao intervalinho, e já já a gente já volta com mais informações, aqui no RCN Notícias, pode continuar participando com a gente, o intervalinho é rápido. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, Formline, móveis planejados, sob medida para você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa, com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. RCN Notícias 7 horas e 25 minutos agora, 7h25. A gente fala agora sobre o número de carteiras de habilitação suspensas e caçadas em Mato Grosso do Sul no ano de 2023, gente. Porque apresentou uma redução se comparado ao mesmo período do ano anterior. O trânsito de Três Lagoas é um dos mais movimentados do estado de Mato Grosso do Sul. E o que preocupa é a ação de alguns motoristas. Pelas ruas e estradas, ultrapassagem com a faixa dupla, excedendo o limite de velocidade e até furando o sinal vermelho. Tudo o que o Código de Trânsito proíbe. Como orienta o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana. A Polícia Militar, em conjunto com o DIPTRAN, que é o órgão municipal de trânsito, fez em 2023 uma parceria, onde eles trabalham em conjunto, onde fazendo fiscalizações, blitz, treinamentos e instruções para poder realizar os policiamentos e fiscalização de trânsito com o intuito de educar e orientar as pessoas no trânsito da via. Mesmo com as orientações das práticas corretas, 10.987 motoristas ficaram com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa. E 657 tiveram a carteira cassada este ano no estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar de Três Lagoas, as três principais infrações no trânsito são dirigir o veículo sem estar devidamente licenciado, dirigir o veículo sem carteira de habilitação e dirigir sem o uso de cinto de segurança. Uma redução nos números em relação ao 2022, que registrou 24.304 CNH suspensas e 668 cassadas, tendo como principais infrações disputa de corrida em via pública sem autorização, dirigir sobre o efeito de álcool e outras faltas graves. O motorista que tiver a carteira de habilitação suspensa deverá seguir algumas etapas para ter novamente o direito de dirigir, como explica o gestor de educação e segurança de trânsito do DETRAN de Mato Grosso do Sul, IVAR Custódio. Importante deixarmos claro que, além do curso de reciclagem, além da prova que ele precisa realizar logo após o curso, o condutor precisa ficar atento que ele precisa cumprir o seu prazo de suspensão. Então, resumindo, são três requisitos que ele precisa cumprir. Cumprir o prazo determinado pela penalidade de suspensão, realizar o curso de reciclagem, que pode ser presencial ou EAD, e logo após realizar uma avaliação de 30 questões no Departamento Estadual de Trânsito. Após cumprir desses três requisitos, ele poderá novamente dirigir. Após receber a notificação de suspensão pelos Correios ou pelo Diário Oficial da União do Estado, o motorista deve entregar a carteira de habilitação ao DETRAN. Depois de cumprir o prazo de suspensão, poderá iniciar o curso de reciclagem, presencialmente no Centro de Formação de Condutores ou pelo site detran.ms.gov.br, na opção Reciclagem EAD. 7h29 agora, 7h20min, já já a gente continua falando sobre o trânsito, daqui a pouquinho a gente tem informações sobre o IPVA também, viu gente, atenção, porque início do ano tem imposto para pagar, né, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o IPVA. 7h29, a gente fala agora que o insenso do IBGE continua divulgando dados importantes que revelam as características geográficas e populacionais do país. Em um último levantamento, foram divulgados novos detalhes sobre a diversidade étnica brasileira. O Emerson Willi, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre esses dados divulgados pelo IBGE a respeito da população brasileira. O perfil étnico da população de Três Lagoas acompanha a média estadual e nacional. Os autodeclarados pardos representam 46,5% da população, brancos são 43,6%, pretos 9%, amarelos 0,7% e indígenas 0,1%. A população que auto-se declara branca, que era a maioria em 2010, aumentou 19,7% nos últimos 12 anos. Já a população parda, que era a segunda maior, cresceu 34,1% entre 2010 e 2022. Autodeclarados pretos aumentaram em 85,5%, enquanto a população amarela diminuiu em 26%. Devido a uma mudança na metodologia de identificação de indígenas pelo recenseamento, não dá para mensurar a variação populacional desta etnia nos últimos 12 anos em Três Lagoas. De acordo com a geógrafa Alessandra Alves, o crescimento da população parda se dá pela ocupação no trabalho, que mudou ao longo dos anos. Pensando num perfil histórico, a gente tem uma grande população itinerante. Então a gente tem uma população de imigrantes que vem prestar serviços em Três Lagoas e que, dependendo do tipo de serviço que essa pessoa vai prestar, ela volta. Pensando no começo dessa expansão populacional, dessa população itinerante, a gente vai ter principalmente alguns marcos, que é a construção da ferrovia, a construção da hidrelétrica, só que seria um tipo de migração cíclica. Então a pessoa vem, presta o serviço, principalmente nesse caso na construção civil. Quando termina esse serviço, a pessoa volta, ela retorna. Só que quando a gente tem, principalmente a partir de 2009, que é a inserção das indústrias de papel e celulose em Três Lagoas, a gente precisa que essa população venha e preste o serviço e que fique aqui em Três Lagoas, porque não é um serviço que ele vai ter um tempo de começar e terminar. Esse serviço é fixo. Então a gente vai ter uma grande migração de população aqui para Três Lagoas e pensando no tipo de serviço que essa população vai prestar, é um serviço que não vai remunerar tão bem quanto o serviço do alto escalão dessas empresas. Então a gente consegue correlacionar o perfil étnico-racial dessas pessoas que vieram e ficaram em Três Lagoas, pensando nesse recorte de 2009 para frente. A Alessandra também pontua que o número reduzido de pessoas que se autodeclaram pretas em Três Lagoas, em comparação ao Brasil, que tem uma das maiores populações afrodescendentes do mundo, pode estar relacionado com a falta de letramento racial da população. Porque dentro da categoria do IBGE, as pessoas negras encaixam tanto as pessoas pardas quanto as pessoas pretas. Só que a autodeclaração de pessoa preta, fenoticicamente, ela é em relação ao tom retinto da pele mesmo. Então as pessoas que têm a pele mais retinta, mais escura. Só que o quanto mais eu conseguir me aproximar do branco, dentro dessa categoria do pardo, mais eu vou fazer. Pensando aqui em Três Lagoas, culturalmente, escolarmente, quais incentivos que a gente tem para que essa população se reconheça enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa parda, que se aproxime da negritude. Pensando tanto na formação territorial do município, quanto na formação cultural também do município. O que a gente consome, o que a gente reproduz, as festas que a gente mais vivencia. Os costumes religiosos que a gente reproduz. Se isso não nos aproxima da nossa identidade negra e afrodescendente, isso vai culminar numa autodeclaração que é cada vez mais embranquecida. A geógrafa também avalia que a sobreposição de pessoas autodeclaradas amarelas em relação a indígenas, em um estado em que há um contingente de cerca de 96 mil de população originária, é algo a ser observado. Uma das razões para esse fato, de acordo com a Alessandra, é a ocupação do território para a monocultura. Faz com que as comunidades indígenas cada vez mais diminuam, estejam cada vez mais afastadas dos centros urbanos, cada vez mais afastadas das políticas públicas, cada vez mais afastadas do subsídio do Estado, e fazendo com que a gente não faça com que isso seja uma bandeira do município. Então, se eu não tenho um quantitativo relevante de população originária, não faz sentido que eu desprenda tempo e energia para fazer política pública para a população originária. Então, pensar que essa população ainda existe, é pensar que ainda existem pessoas que precisam de uma atenção específica para aquele caso. Pensar que hoje a população de Três Lagoas é majoritariamente parda, a gente precisa repensar intolerância religiosa, a gente precisa pensar política pública, a gente precisa pensar políticas educacionais, políticas de saúde, de saneamento básico, porque essa população, historicamente, vem de um abandono do Estado. De acordo com dados já divulgados pelo Censo, Três Lagoas tem uma população majoritariamente feminina, com 51,1%, enquanto homens são 48,9%. A maioria se concentra na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. Três Lagoas ocupa o lugar de número 255 no ranking de maiores cidades do país em números populacionais, sendo a terceira maior de Mato Grosso do Sul. 7h34 agora, 7 horas e 34 minutos, é hora da gente ir para a capital agora, vamos trazer informações a respeito do IPVA, conforme eu disse, início de ano, a gente já tem que pensar nos boletos, o IPVA é um deles, quem tem as informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande, é Isabela Duarte, bom dia, Isa. Bom dia, Ana, bom dia, pessoal de Três Lagoas, é exatamente isso, né, começou o ano, inclusive feliz ano novo para todo mundo aí, e a gente já começa a pensar no IPVA. Neste ano, terá algumas alterações de isenção, facilidade de pagamento e também benefícios para os frotistas. Os descontos de 2023 foram mantidos, assim como a isenção para veículos movidos a gás natural veicular. Os automóveis ou veículos de passeio terão a alíquota do IPVA mantida em 3%. Para caminhão, ônibus e micro-ônibus, a alíquota permanece 1,5%, já para as motos, 2%. As novidades do IPVA também ficam por conta da isenção dos veículos movidos a GNV, que poderão pagar a primeira parcela ou a cota única por meio do PIX. Já para os frotistas que receberam benefício ano passado, não será necessário fazer a solicitação da redução neste ano. Mais de 880 mil carnês já foram entregues para os proprietários de veículos em todo o Estado, que terão 15% de desconto para pagamento à vista. Outra opção é o pagamento em até 5 parcelas. Todos os detalhes sobre esses pagamentos, alíquotas, descontos, podem ser acessados pelo novo portal eFazenda do Governo do Estado, que reúne diversos serviços. É por ele, inclusive, que todos poderão fazer o pagamento pelo PIX. No portal ICN67, a gente tem uma matéria completa sobre esse assunto, trazendo até mesmo o link do portal eFazenda. Beleza, perfeito, Isabelle. Muito obrigada pelas informações, informações importantes, viu, gente? Para quem tem em veículo, tem que ficar atento aos prazos do pagamento do IPVA 2024. Obrigada, viu, Isa, pela sua participação direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7h37. O Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora do novo PAC, Fernando. É, Ana, depois de você falar do IPVAI e do IPTUI... É bem isso. É, ano novo. Impostos de sempre, né, meu pai? Nem fala, Fernando. Vamos mudar de assunto? Vamos, vamos. Olha, gente, quem não está sabendo, vou falar agora. Para você que já está sabendo, vou ratificar para você do novo PAC do governo federal. O maior programa de investimentos do país. Já chegou aqui no Mato Grosso do Sul, hein? E ele vai melhorar a sua vida. A vida do seu vizinho, do seu filho e da economia da nossa cidade. Pois é, o novo PAC, ele garante emprego, inclusão e desenvolvimento para o nosso estado, para a nossa gente, para a nossa terra. Mas você me pergunta, mas, Fernandão, como? Te respondo agora. Te respondo na lata. Com a construção do contorno de Três Lagoas. O aumento da capacidade e da segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho. É mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas do nosso estado. Mas não para por aí, não, hein? Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados. E mais, cuidado, muito mais cuidado com a nossa saúde, com a saúde da nossa gente, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados. Além de internet para mais de 1.300 escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Você quer mais? Quer saber mais? É o novo PAC que está realizando muito mais no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Você acessa agora gov.br barra novo PAC. Esse é o endereço. gov.br barra novo PAC. Você vai saber de tudo que o novo PAC está produzindo para o nosso Brasil e para o nosso estado. Lá tem tudo que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ana? 7h38 agora, 7h38min. Nós vamos a mais um intervalinho. E na sequência a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar de economia também. É já, já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olímpico Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895 5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. 7 horas e 42 minutos, 7h42. O Fernando Moraes tem mais um recadinho importante para a gente. Fernando. Olha, Ana Cristina, você já imaginou você produzir a sua própria energia? Aliás, você, Ana Cristina, eu sei que você está gastando muito dinheiro nas suas fazendas. É isso. Então, se você colocar energia solar nas suas fazendas, a sua vida vai mudar, né Cristina? Vai, vai mesmo, Fernando, vai. Você, meu amigo, minha amiga, já imaginou produzir a sua própria energia? O sol está brilhando lá fora. Três lagos, meu amigo, são três sóis, não é nem três lagos, né? São três sóis aqui em Três Lagos. Então, você pode produzir a sua própria energia, seja residencial, empresarial, industrial ou rural. A Três Lagos Solar tem a solução certa para você. Com uma equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagos Solar, ela possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. A Três Lagos Solar é referência em energia solar. E você pode anotar esse telefone que eu vou te falar agora para você já fazer um bom negócio. É o 679-9895-5576. Esse é o telefone para você colocar um projeto de energia solar aí na sua casa, na sua empresa ou também na sua área rural, tá bom? 998-95-5576. E o que é mais importante, Ana Cristina, de repente você tenha duas propriedades. Você tem, por exemplo, a sua casa e tem a sua empresa. Ou, por exemplo, tem a sua casa e tem o seu rancho. Você pode colocar uma unidade ali, gerador de energia solar. E aí você vai dividir o que essa unidade gerar entre os seus imóveis. Então, por exemplo, se você tem mais de um imóvel, você não precisa colocar duas usinas de energia solar. Você faz apenas uma e divide aí entre a sua casa, entre o seu rancho, entre a sua empresa, tá bom? Três Lagos Solar, vou repetir o telefone para você. É o 998-95-5576. Bora colocar energia solar na sua fazenda, né? Bora lá, né, Fernando? Só preciso da fazenda. Só falta a fazenda. Só falta a fazenda. O resto tá facinho, colocar energia solar. Só falta a fazenda. 7h44 agora, 7h44 minutos. Gente, a indústria de celulose Suzano fechou o ano de 2023 com um marco histórico. Há 14 anos, a operação no Mato Grosso do Sul, em operação em Mato Grosso do Sul, a fábrica em Três Lagoas atingiu, em dezembro do ano passado, a marca de 30 milhões de toneladas de celulose produzidas. A reportagem é do Israel Espíndola. Três Lagoas lidera o ranking nacional de plantio de eucalipto. No município, são mais de 267.993 árvores plantadas destinadas para a produção de celulose. Uma dessas indústrias que movimenta a economia da cidade é a Suzano. Com 14 anos atuando em Mato Grosso do Sul, em especial, Três Lagoas, a unidade atingiu a incrível marca de 30 milhões de toneladas de celulose produzidas. Este recorde coloca a unidade da Suzano em Três Lagoas como a primeira do mundo a alcançar este marco em tão pouco tempo. Quem explica essa conquista é o gerente executivo da unidade de Três Lagoas, Eduardo Ferraz. Nós estamos muito felizes com esse marco. Afinal, essa não é uma conquista somente da Suzano, aqui da nossa unidade. É uma conquista de toda a cidade de Três Lagoas e da região do leste do estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, são 30 milhões de toneladas de celulose com o selo Três Lagoenses sendo expedido para todo mundo. E essa produção, de uma forma direta e indireta, teve a participação e beneficiou toda a nossa população local. E para chegar nesses 30 milhões, a Suzano colheu nada menos que 100 milhões de metro cúbico de eucalipto. O que equivale a algo em torno de 500 milhões de eucaliptos plantados ao longo desses quase 20 anos. Mato Grosso do Sul é o terceiro maior produtor de eucalipto do país. Perde apenas para Minas Gerais e São Paulo. Os dados são do Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Suzano possui aproximadamente 70 mil hectares de terra no estado de Mato Grosso do Sul. Áreas onde há plantios de eucalipto em idades variadas. A companhia foi uma das primeiras do setor a apostar no potencial da região para a civil cultura e a indústria de celulose. A Suzano espera continuar contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Três Lagoas e de toda a nossa região. E seguimos forte com o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E para isso, vamos dar andamento não apenas das nossas operações, buscando práticas cada vez mais sustentáveis, mas também nos nossos projetos sociais que chegam a beneficiar direta e indiretamente cerca de 40 mil pessoas da região. Para chegar a este marco, de 30 milhões de toneladas, a Suzano colheu 100 milhões de metros cúbicos de madeira, o que equivale a algo em torno de 500 milhões de eucaliptos plantados pela companhia ao longo de quase duas décadas. E todos esses números foram conquistados através de pessoas que atuam em diversas frentes na companhia. Em 2009, quando a indústria chegou em Três Lagoas, eram cerca de 2 mil postos de trabalho. Os anos se passaram e a expectativa para o futuro é gerar 9 mil postos de trabalho direto e indireto no Estado. Hoje, a Suzano mantém 6 mil postos de trabalho na região somente para atender a nossa unidade aqui de Três Lagoas. E para 2024, nós vamos seguir forte com o nosso compromisso de valorização da mão de obra local. E é claro que buscando colaborar cada vez mais com a qualificação dos profissionais para o mercado de trabalho e para atuar nesse setor que só cresce aqui na nossa região. E além disso, com a entrada em operação da nossa nova fábrica lá em Ribas do Rio Pardo, prevista para o primeiro semestre de 2024, serão cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos a mais no Estado, tanto no setor industrial quanto nas nossas operações florestais, fazendo com que a Suzano gere cerca de 9 mil postos de trabalho aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. A preservação de áreas nativas também é levada muito a sério pela companhia. Tanto é que o compromisso até 2030 que cresça em meio milhão de hectares destinadas prioritariamente para a preservação dos biomas do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Atualmente, a Suzano mantém uma base florestal de 599.996 hectares de florestas plantadas de eucalipto e nativas em Mato Grosso do Sul. Deste total, 143.129 hectares são exclusivamente para a conservação da biodiversidade. Bom, são diversos fatores que contribuem para alcançarmos um marco dessa magnitude, mas nós não podemos deixar de destacar três deles. Os investimentos constantes da empresa em novas tecnologias e em soluções sustentáveis. Outro, comprometimento do nosso time de profissionais extremamente competentes e dedicados. E também não poderíamos deixar de citar a parceria de sucesso que temos com a cidade de Três Lagoas e com o estado do Mato Grosso do Sul, que também nos acolheu. E vale destacar que a Suzano foi a primeira fábrica a acreditar no potencial do município de Três Lagoas para a industrialização e o ramo de celulose. Essa nossa primeira fábrica entrou em operação em 2009, iniciando um ciclo de desenvolvimento econômico aqui para a região. Em 2017, nós entramos com a nossa segunda fábrica em operação, tornando a unidade aqui de Três Lagoas a maior produtora de celulose de eucalipto ou fibra curta do mundo, com uma capacidade instalada de 3.250.000 toneladas de celulose por ano. Volume esse que se mantém até hoje. Portanto, a gente tem muito orgulho de fazer parte da história de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 50 minutos, 7 e 50. Gente, aumentou em Três Lagoas o número de pessoas flagradas dirigindo sem carteira nacional de habilitação. É uma infração gravíssima e com multa pesada, viu? Além de colocar a vida de motoristas, ciclistas e pedestres em riscos. A reportagem é do Sidney Cardoso. Vários fatores podem contribuir para que aconteça acidentes no trânsito, desrespeitar a sinalização, ultrapassar o limite de velocidade e até mesmo desconhecer as regras e a legislação de trânsito, como é o caso de motoristas que dirigem sem ter a carteira nacional de habilitação, a CNH. Aqui em Três Lagoas, o número de pessoas flagradas dirigindo sem a carteira de habilitação aumentou. Mas em alguns casos, quem comete esse tipo de imprudência só é descoberto depois que acontece um acidente. Como explica o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana. Isso, hoje tem aumentado corriqueiramente quando a gente está fazendo a fiscalização de trânsito, identificar motoristas que estão fazendo, que estão conduzindo veículos sem possíveis habilitações. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, em 2023, foram flagrados 972 pessoas dirigindo sem habilitação no trânsito em Três Lagoas. Um aumento de 66,7% em relação ao ano passado, que registrou 583 flagrantes. Dirigir sem habilitação é contra a lei. Está no Código de Trânsito, artigo 162, infração gravíssima. E a multa é de R$ 880,00. Como detalha, o tenente Lauro Santana. Se a pessoa não possui CNH, hoje ele vai receber uma multa no veículo dele de R$ 880,00. Isso já é pronto. Mas se o veículo não estiver no nome dele, o proprietário do veículo também receberá uma multa no valor de R$ 880,00. Então é uma multa em conjunto. Se tiver o veículo no nome do condutor, é só a multa de R$ 880,00. E a segunda penalidade, se esse condutor for candidato a ser habilitado, que a candidatura dele tem o período para fazer a habilitação é 12 meses. Se ele for flagrado dirigindo fora das regularidades, ele vai ser suspenso nesse período dele de fazer o curso de seis meses. Então ele poderá perder seu curso de fazer a habilitação. Em alguns casos, o prejuízo é apenas financeiro. Mas em outros, os acidentes deixam vítimas trágicas. Por isso é importante pensar antes de entregar um veículo nas mãos de quem não tem habilitação. 7h53 agora, gente. 2023 já acabou, mas no setor econômico foi um ano de preparação para 2024. O que precisa ser instável, a economia brasileira trouxe surpresas, o que parecia ser instável, a economia brasileira trouxe surpresas e positivas durante o ano de 2023. O repórter Isael Espíndola, ele entrevistou o professor de economia, o professor Marçal Rogério Riso, falando justamente sobre essa questão econômica. A gente acompanha agora a entrevista. Professor, diante deste primeiro ano do governo Lula, como é que o Brasil se comportou, principalmente no início do ano, como tivemos aí uma tentativa de golpe, manifestação, enfim, 2023 na sua avaliação? Bom, Isael, a gente tem que entender que a economia é um organismo vivo. Ela depende de uma série de fatores, né? São fatores que movimentam ela a geração e reação. Um movimento importante que a gente tem que deixar bem claro nessa perspectiva é a democracia, o respeito às instituições. Acho que a gente tem que olhar isso com uma perspectiva positiva, né? Que a gente está vendo que a democracia está funcionando, que as instituições estão aí presentes e isso passa uma imagem muito boa para o investidor. O investidor, ele precisa de duas coisas aqui no país, né? Em qualquer economia, precisa de estabilidade. O capitalismo, ele só funciona em cima de uma certa estabilidade, gerando uma perspectiva positiva, né? Que a gente chama de expectativa. Então, esse ano de 2023, a gente tem que olhar o que passou. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por uma polarização política muito forte. O país estava rachado, dividido literalmente. E depois nós passamos também pela guerra, né? Um cenário muito incerto, um cenário mundial muito incerto, trazendo mudança nos preços dos commodities, né? Trazendo mudança no preço do petróleo. A gente não sabia para onde isso ia caminhar. Mas em 2023, sobrevivemos, né? Navegamos bem nesse mar muito revolto. E agora, 2024, acho que vai ser um ano mais tranquilo, um ano de mar mais calmo. Mas, professor, o brasileiro, o trabalhador, ele só entende de economia na hora que mexe no bolso dele. E quando essa instabilidade, no início do ano, se esperava em um cenário catastrófico, inclusive. Com altas do combustível, a gasolina, a etanol, o petróleo, o gás de cozinha e até mesmo a cesta básica. Pelo contrário, houve o reajuste, mas um reajuste dentro do mercado, que é preciso aumentar. Não aquela coisa de estratosférica. Foi isso? Sim, sim. A gente esperava um cenário um pouco mais catastrófico, né? A gente tinha uma ideia de que a economia poderia entrar num cenário muito pior. E, pelo contrário, estão direcionando a economia bem. Teve mudanças aí, que a gente chama de reformas, que vêm andando no Congresso. Muito positivas essas reformas. Apesar de estar tendo muita crítica aí, estar tendo muitas críticas em cima da reforma tributária, mas ela é uma reforma, primeiramente, ela é gradual, ela vai acontecer aos poucos, e, segundo, ela não está pronta. Ela pode sofrer revisões. Então, isso passa uma imagem muito positiva lá para fora. Tanto é que, ontem, a nota do país, do risco país, melhorou muito. Ela já mudou um degrauzinho aí para cima, né? Mais dois degrauzinhos, né? Num português aqui mais simples, para a pessoa entender. Se a gente subir mais dois degrauzinhos, a gente já entra num cenário muito positivo para receber investimentos de fora. Então, está andando. E acredito que 2024 venha a melhorar muito isso ainda. O senhor comentava que 2023 foi uma preparação. Qual que é a perspectiva, a expectativa, na verdade, para 2024? Então, Israel, quando a gente vive numa democracia, a gente tem que entender que a gente depende do poder legislativo, que a gente depende do poder executivo, e que a gente também tem o poder judiciário. As instituições funcionam. E não é fácil, assim, fazer qualquer mudança. Tem que negociar, tem que haver trocas, né? Relações ali entre o executivo, o legislativo, passando pelo judiciário. E esse ano de 2023 foi um ano que teve muita negociação. Então, leva tempo. A democracia é custosa e ela é demorada. Mas ela é o melhor sistema ainda que funciona no mundo, né? Para o investidor, para quem quer colocar dinheiro em um país, como, por exemplo, colocar dinheiro no Brasil, ela passa uma boa perspectiva. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ser uma decisão que venha de uma cabeça só, que as forças contrárias não acabem, às vezes, lapidando, aparando arestas para tomar a melhor decisão. Sete e cinquenta e nove agora, sete horas e cinquenta e nove minutos. Amanhã a gente continua falando um pouco mais sobre esse cenário econômico. Eu quero agradecer a todos pela audiência. Muito obrigada a todos vocês que interagiram com a gente, que deixaram o recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada, José Benício, a Lúcia, a Georgina. Na medida do possível, a gente vai respondendo os recadinhos de vocês, tá, gente? Porque são muitos recadinhos e, infelizmente, a gente não consegue responder todos ao vivo. Mas muito obrigada. Eu desejo para vocês, né, para todos que estão interagindo com a gente, um feliz ano novo também. Muito obrigada pela audiência. A gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e um excelente início de ano. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.